Olá galerinhas, sejam bem-vindos a mais uma live de GTA V Online. Pronto? Vamos só ver se ele... E aí? E aí, meu? Vou, mano. De boa. Só vendo aqui se vai carregar... O que eu ia falar? Se você conseguir, tenta fazer aquele esqueminha lá. Pra gente poder ficar na sessão sozinho. Não, demorou. Eu tava com o jogo aberto aqui já. Já tô numa sessão já. Só tá eu só. Se quiser se juntar. Só tá você? Aham. Ah, não. Demorou então. E o Panda? Vai vir ou não? O Panda tá trabalhando. Ah, pode. Ele trabalha à noite. Ah, nossa. Ah, suave. Tô imaginando onde que ele ia vir também jogar. Não, não. Ele... Ele aparece, mas ele aparece mais tarde. Aí... Ah, pode crer. A hora que ele sai do trampo, aí ele aparece. Talvez... Puta, eu não lembro se eu sou cadeta em meu Discord. Eu tenho que ver. É... Que que acontece? A gente descobriu um jeito... De... Ganhar até cem mil. Tipo... Tipo... Tá ligado aquelas missão de... O... Quando você é... É funcionário? Aham. Tipo... Se você tiver... Com... Os estoques cheios... Não. Ah, dá pra... Compartilhar e vender e... Todo mundo ganha. Não. É... Tá ligado o salário? Não. O salário que você ganha, ele aumenta de acordo com... Com o seu estoque. Não. Deixa eu só ir lá no cassino... Antes que eu esqueça. Toda vez eu esqueço... Eu tenho que ir lá no cassino depois de correr. Que que acontece? É... Que que acontece? Tipo... Se... Vai... Um... Bagulho pequeno. Você ganha... É... 20 mil. Aham. Se você tiver... Se você tiver com... Com... Tipo... Todo upgrade. É... 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 Tipo assim... Se você tiver com toda... As coisas... Feito... Significa que a pessoa vai ganhar mais ou menos aí... O funcionário ele vai... Ele vai aumentando o salário. Então assim... A gente faz a missão de Moamba. Enche. Vai vendendo até conseguir o dinheiro pra comprar outro... Outro armazém. Aham. Olha só. E enche todos os armazém. Pra gente ver se realmente ele vai encher. Tipo... Tipo... Se quem... O funcionário vai ganhando mais dinheiro. E se for isso daí... A gente enche. Tipo... O de alguém. Aí essa pessoa... A gente tipo... Fica fazendo as missões daquela pessoa. Que nem a gente tava fazendo as missões lá de... Coisa? Aham. Só. Pode crer. Então essa pessoa... Tipo... Fica no mapa. E aí o que que acontece? Fora o bagulho da missão... Você vai ganhar... É... Já fez? Tipo... 100 mil a cada 20 minutos. Isso eu tô fazendo as contas... Em cima de um... De um bagulho pequeno. Não. Não. Eu não sei se tipo... Se me encher o... Um estoque grande... Se pode passar de 100 mil. Não. Pode crer. Bom. Até hoje eu vou fazer um teste. Cê ligado? Eu consegui encher um... 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 Um bagulho pequeno. Sei lá no armazém. Entendido. Sim, sim. Aí eu... Esperar vocês entrarem. E compartilhar o bagulho. E a gente tentar entregar as duas carretas. Geralmente as duas carretas tem que entregar. Cê ligado? No mesmo local. Aí mata alguns... Alguns NPC que vem, né? Aí pra ver se realmente ganha. Se todo mundo ia ganhar, entendeu? Não, mas... Se eu não me engano, todo mundo ganha. A gente fez isso aí. Nossa, olha o que você quiser fazer então. Aí... O que que eu quero fazer? Eu quero ganhar o dinheiro. Quero ganhar o dinheiro. E comprar outro armazém. Tipo, o máximo do armazém possível, entendeu? Nossa, pode crer. Eu quero ver até quanto que gira... O bagulho. O R8 ainda tá aqui. Ah, tá. Fala pra você que eu ganhei ele hoje. Na tarde. Vou passar 5 mil na tarde. E a hora que eu dei uma saída do PC. Ah, ele não me liberou ainda. Vou ter que... Quando eu falar pra umas 10 horas, eu vou ter que vir aqui e vir. Você tá como chefe de alguma organização? Não, ainda não. Ainda não? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me registrar como uma. Como chefe. Beleza. É, agora eu vou contratar você. Contratar associados. Amigos. Vamos. Vamos. O pessoal tá dizendo que não tem amigo... Disponível. Oxê. Você deve tá como chefe de alguma organização. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É, você tá como chefe. Me aposentei aqui. Me aposentei aqui. Aposentou? Espera aí, então. Deixa eu só marcar o... O fliperama. Que eu quero ver como é que ele tá. Ah. 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 Eu tô subindo lá pro meu fliperama. Não, filé. Libera aí aquele fliperama. Que eu vou fazendo já. Não tô fazendo nada mesmo. Hum. Seguro serve. Cadê? É. É. Trabalhado. Serviços de magnata. Iniciou. Ou não? É. Não apareceu não. Por que você mesmo existe? O que? Acho que é serviços de magnata, né? É. Agora foi. Não, filé. Agora é seu aqui. Vou ter que comprar aquela... Ah. Tem um maluco aqui na minha direção. Oxi. O fogo vai morrer. Se eu não me engano, os galpão médio de Moamba tá com 50% de desconto. Os galpões médios estão com 50%? É. Aham. Mas aí tem que... Comprar lá na coisa, né? É lá no escritório. Você compra. Ah, é no escritório mesmo. É. 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 Tá faltando 13 alvos. O Facto. É. O Fliperama a gente dá um... Ele já está comprado, a história. Só que pra fazer as missões dele tem que ter mais gente, senão não adianta. Ah, só! Uuuu... Do fliperama não adianta. Ah! 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 Nós perdemos! Ah! Ah! Oh não! Ah! Nossa senhora! Perdi o controle do poru. Bati na... O que? A proteção? Ah! Os caras ainda vão passar na fila da polícia! Oh! Ah! Ficando saída da polícia! Ah! Ficando saída da polícia! Puta! Mande! Nossa senhora! Tchau! 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 O que é isso? 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 Funcionário... Comprei, acho que Funcionário e Segurança Nossa, olha! Filé? Aí falta... Do bunker ainda falta comprar aquela... Partilamento? Aquela última... Mas já confirmo o que que eu comprei de melhoria pro bunker Eu andei comprando da borracha também na verdade foi acessar o computador ali e não acessa não Ele não acessa, porque você está tentando acessar o da minha empresa Você colocou seu coluna igual do panda Só não está com os neon Mas está igual do panda É, eu acabei de chegar aqui Eu tenho que comprar o Terror Beach lá também Ah, pior, né? Eu tenho que comprar ele É, deixa eu colocar isso aqui Reabastecimento, melhorias Ah não, eu só comprei os funcionários Ah, filé Ficou faltando segurança e os equipamentos Ah, dizem que essa segurança aí não é muito viável não Dizem, né? Não sei se não é real ou não Ah, o progresso da pesquisa Tá todo mundo em pesquisa Tá, então Bora Bora fazer a missão então de Pegar as caídas Ah, é adastecimento? Ok, nós precisamos de você pegar essas armas antes de eles sair de acesso Acho melhor a gente ir no teu coluna E traga os helos de transporte Então é um trabalho de salvagem Vamos lá Caramba, eu só consigo ser pior que eu, Didi Ah, mano Não fico parando esse bagulho não, mano Usa os carros, Didi De apoio pra fazer as curvas Isso aí é doido É só A porta de bala Pior foi outra vez lá, eu pegando e jogando, né? Com o maluquinho E a gente tava de boa, né? Conversando e tal Aí tava eu, ele e um seguidor dele Um amigo nosso Que confundiu o meu curumaco do cara E jogou aqueles morteiros de contramedida Ah lá O cara quase morreu com o curuma Você tá ligado que o curuma ele aguenta atirar, ele não aguenta explosão, né? É Onde você tá indo, Dorpo? Onde você vai, Dorpo? Onde você vai, Dorpo? Onde você vai, Dorpo? Abriu o mapa aqui Abriu o mapa aqui Aí na frente Vai ter um, tipo, uma ponte Vizinho Oxi Isso aqui tá na água Ele não tava deixando marca Ah, tá aqui A gente tá vendo aqui Parou o orgulho Eu não peguei coisa aqui não, viu? Ó a ponte Bora chegar lá e a gente vai ter que derrubar os helicópteros Pra poder recuperar os suprimentos E a gente tem 26 minutos pra isso São 3 caras Conseguiu derrubar um, pelo menos? Aham Não foi Não foi? Falta um, dois Opa, opa Fala aí, Dorpo B Boa Achei que você tava no trampo E eu tô, uai Aham Fala aí, fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Aí, calma Aí, calma Fala, cara De boa De boa? Por que vocês não vão fazer a missão do... Sobrevivência, serviço de sobrevivência, dadinho, pra cacete aqui? Não derrubar Pô, não derrubou nenhum não, viu? Tem 3, ele coloca na missão Não era 4 Não, 3 3 ou 4, sei lá Não chega Tenta Tenta cortar aí Tenta cortar aí no meio do jogo mesmo Tenta lá, o vídeo tinha que ter pego aquele outro carrinho, né? Aquele lá tinha a .5 Tenta 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 Caraca Tenta 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 Ah, isso. Tem uma de Moamba que é parecida com essa aí, tá ligado? É três helicópteros também. Acho que é as mais difíceis também. Eu não tô vendo. Ah, que louco. Tomei treto hoje esse aqui. Tomei treto hoje esse aqui. E só com essa montanha, não vai dar. Não, eu acho que eu ia descer, eu ia tentar dar limpa. O que que você vê aí? Caramba! Virou. Daqui sobe. Foi o dia a dia de vista, mano. Estou indo na direção, você não encontrou? Aham, tá. Vai rápido. Vou tentar. Pronto, a gente vai ter que descer. Vamos lá! Logo depois do túnel, né? Pegar para a esquerda. Isso, aham. Não, direita. E o resto. Nossa, mano. Falei do carro, mas o bagulho foi longe, mano. Isso aí é continuando e vai indo. Você saiu do carro? Saí, saí. Putz. Agora eu não consigo derrubar ele, né? Nem a gente gostou. Putz, essa aqui zicou. Eita. Não, vai na traída e tenta pegar um carro. O que vocês estão fazendo com a missão? Uh, o suprimento do Gunter. Ah, tá. Tô ligado. Só que dessa vez o suprimento é pra derrubar 3 e ele chute. Sobe ligado. Isso aí vai ser bom se você comprasse o teleguiado. Nossa, a missão tá ligada, tá ligado? Sim, acho que tô com o que eu atirou, só. Tô ligado. Teve uns tiros lá que me deu que não chegou. Aí o pessoal pergunta. Nossa, mas como é que você fez isso? Nem eu sei. Eu estou terminando. Sua senhora. Eu vou tentar as vias maiores para tentar filmar nas equipamentos. Ô, Johan, sabe do Miguel? Não. Ele do nada me chamou, tá ligado? Ele falou assim, ô, me manda sua skin do Mine aí. Aí eu fui e mandei, né? Falei, beleza. Aí ele me mandou o maior Stamb, tá ligado? Mó louca. Aí agora ele tá querendo saber se eu posso, tipo assim, se ele pode ser meu pão do Maker, tá ligado? Não sei lá, mano, se tu for fazer pra minha casa, ia ser pra caralho, tá ligado? Canta, o... O helicóptero tá indo pra fora do mapa. Vixe, mano. É que ferrou, hein? Não vai dar pra pegar ele, não. Cadê a... Vou pegar a muamba ali. Levar pra... A gente tem 20 minutos pra entregar... 15 minutos pra entregar as muambas. Se a gente entregar pelo menos 3... Já... Pelo menos 2, já ajuda. Pelo menos 1, já... Não vai sair então... Pelo menos 5, já... Não... Mas você estourou no norte né? Pelo menos 2, já... Ele tá ligado... Onde? Ele é? Ô... Qualquer coisa que você falou com o que? É, foi. Você estourou no Norte. O que é isso? Você conseguiu um bagulho firmeza, né? Ah, bagulho, entendi Se ele não for... Se ele não for querer cobrar esses bagulhos Bora, João Ué, eu estou longe pra caramba Eu estou a 3,3 km de um dos bagulhos Nossa Ah, detalhe Eu estou de fulminho e acertado Só porque eu... É assim, a gente precisa entregar dois... Dois suprimentos Se a gente conseguir entregar mais que isso Está valendo, entendeu? Vamos pegar esse aqui Os outros lá de cima você conseguiu? Não consegui não, não está aparecendo mapa não 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 está aparecendo para você? Não Não está aparecendo as caixinhas verdes? Não, só esse onde você está indo agora Só esse onde eu estou indo? Aham, isso Vamos fazer o seguinte Nossa, não tem mais nenhum Entregar pelo menos esse então Entregar pelo menos esse Entregar pelo menos esse Dez minutos Entregar pelo menos esse Você está com... Você morreu como eu? Rampar uma montanha Você morreu? Você morreu? Aham Explodiu Vou pegar outro aqui Ah, e tem uns helicópteros que não tem suprimentos É, isso que eu ia falar agora Tipo, dos quatro, acho que só dois Tim então É Nossa Eu tenho que chegar no banco E eu tenho 14 minutos para chegar no banco Dá tempo? Não Nossa Senhora O que é isso? O que é isso? Isso é bom? Tá bom Isso é muito útil É isso aí também eu acho que não consegui mais os caras estão atindo de 50 de 50 de mim ok, helicóptero? é nossa, olha que eles deram, mas já estão fazendo tudo isso porque a gente não conseguiu, a gente só derrubou um helicóptero e aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, e onde? Capotando aí, cara? Capotando? Mano... O carro do Will parece que ele joga mais que o meu, velho. O que acontece? Eu ia perguntar se esse carro era seu aqui. É que ele colocou o freio, Leandro. Não sei se tinha colocado o freio dele. Não sei se tinha colocado o freio dele. Deixa eu pegar um... Ah, mais um... Um bagulho desse aí... Já... Já vai encher bem o... Só que eu vou tomar um... Meu Deus do Will! Não sei se... Vou sair copotando igual não sei o que. Meu... Joguei o... O caminhão no meio do... Aí sim, Nico. Desmuta aí. Vem cá, vem cá, Mau. 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 O problema é que... Essa pessoa fica gritando aqui do meu lado. Boda. Manda esse moleque tomar no furio. Que? Eu já falei. Não, é... Não, é porque... Ele... Ele já derrubou... Não. Uma B4. Jovem bar da cadeira. Já pensou em jogar ele pela janela? Não, nunca. Por que é norte? Não sei. Não faço ideia. Sempre tem a primeira em venda. Ô, Nico. Você consegue juntar a sessão que eu tô? Já tô. Já tá? Já tô. Eu já tava antes, mas aí eu fui... Eu porque... Eu queria fazer missão antes. Aí eu fui fazer missão. Aí eu fui fazer missão. Eu já já caí do equipe, porque eu tenho 4% de gasolina só. Não, tranquilo. Nossa, a gente vai ter que ir lá embaixo no... Ah, no QG da Manny Wither. Sabe onde que é esse? Oi gente, o que que é isso? Que a gente... Não entendi, Lucas. Vou acordar do teu óculos. Esse... Ah, o... Will. Esse aqui... É aquele que a gente vai pegar o... 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 As doces ganhando. Ah, pô. Spawnei o... O helicóptero ali perto do bunker ali, mano. Se quiser voltar, vai pegar ele. Mas... O que que você acha? Que helicóptero quer? Ah, esqueci o nome dele. Tá no cima aí, cara. Acho que... Acho que é mais rápido que o... Ui! Puta. Gente, calma. Tio, se você estiver assistindo aí a live... Calma aí que eu já vejo. Nossa, só tem um lá de cima. Que eu já te respondo. Viu que não precisa do... Eu tô assistindo a live aqui. Cadê o helicóptero que você espanou? Viu. Viu com o helicóptero da polícia, rapaz. Tô marcado ali, mano. De rosto. Viu. 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 Você pilota o helicóptero, tá? Porque eu pilotando a gente vai chegar na manhã. Pra pilotar helicóptero, você vai desligar isso. Ah, é? Você quer mais água, mano? Eu quase perdi a missão de fazer os conflitos lá. Não. É aquele ali, né? Do lado de fora. Ah, é isso, é. Esse aqui. Ah, esse aí é mó abertão. Vai tomar e... Porque é o seguinte, vai vir os helicópteros atrás da gente. Ixi. Sério? Sério. A gente vai morrer muito agora. Vai, cacou. Ai, me movei. Espera aí. Will, sobe esse helicóptero aí. Mano, você já destruiu o helicóptero antes e a gente ia lá. Espera! O que a gente tá querendo fazer, Lucas? A gente tá querendo encher todos os suprimentos do... Das minhas empresas. Uhum. Vender e comprar mais um armazém pra ver se aumenta aquele dinheiro do salário. Aham. Pra ver se gera mais dinheiro, entendeu? Hum, sim. Eu vou juntar pra comprar uma boate. Quanto? Você tem um milhão? Um milhão e cem? Não. Não, agora não tenho não. É que durante a missão eu não consigo te chamar. Achei que você não tava na coisa ainda. É, mas se encobre por aí já tá a situação por que não? Ele tá falhando já, mano. É porque o Will também quase. O Will consegue ser pior que eu de um genginho do helicóptero. Ele acertou, assim... Ele derrubou umas 50 árvores no caminho. Até ele conseguiu... Agora se estiver chegando lá, você spawna o seu Kurumo, ó. Sim, eu vou tentar chamar ele. Agora olha que ainda falta uns quilômetros. Até lá não importa o QG deles. E a gente não pode... A gente não pode morrer, viu? Se a gente morrer com... Casarmos lá, a gente perde. Meu Deus, eu quero que tenha que... Consegue dar um suporte pra gente, Nicholas? É, tá bugando. O que que tá bugando? É que... Toda vez que... Eu vou falar alguma coisa e meu microfone buga, eu não consigo ouvir vocês. Que barulho é esse, Will? Que barulho é esse, Will? Eu perguntei, mano. Mano... O bichão tá dando TV aí. É, isso que eu tô vendo. Começa a descer essa nossa aí. Pelo menos se tiver... Mas não um pintado, né, cara? Cara, uma... Um, alguém morreu. Eu morri. Dois, dois, na verdade. Todo dia, todo dia acontece, normal. O Alon não tá. O Alon não tá. Ele não tá. O que é isso aqui? Ah, tem uma latinha aqui. Vem cá, os alos caminhando lá, filho. Pô, Alon, mas a ideia de pular do helicóptero quando ele tá na terra do chão foi muito boa, hein? Acho que não tem correntes aqui. Ai, cadê vocês? A gente tá indo lá pro porto. Ei... Quatro quilômetros. Deixa eu ver. Tô lembra onde que é o QG da... Mary Wither? Não. No porto... Deixa eu ver se eu falo pra cima da mágica. É... No porto! Não tem onde que fica bot? No porto? Aham. No... O bagulinho do lado ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Então. Ah, tá. Se eu sair aqui da calma, eu vou sair aqui da calma. É ali. Se eu sair da calma, eu vou continuar mais. Não de boa. Tô. Valeu aí comigo. Pô, depois manda um abraço pra todos Eu também tô ouvindo O que eu achei? Lembrando que a gente tem 22 minutos pra matar os caras Na hora que eu entrei Na hora que eu entrei Engraçado Na hora que eu entrei Não tem nenhuma multa que tem agora É isso É isso Es humor Kita Minha 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 Achei o cara! Achei o cara! Achei o cara comigo! Achei o cara comigo! O cara joga bem! O cara joga bem! O que? Outlast? Depois eu vejo se dá pra abaixar a craqueada! Não dá, não dá! Aí mesmo! Porque a gente vai ter que sair matando! Não, eu acho que ele nem vai jogar porque ele toda vez só joga o flash net! Ele é filtrado nesse jogo! Incrível! Acho que eu vou roubar a jata! Não, não vou não! O cara é bem chato! Não, se for perto eu vi o mundo bem! Isso aqui é uma sessão pública? Só que é solo, né? O cara é chato! Eu acho que matou! Acho que matou! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Eu não estou sendo muito toscado? Não 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 Eu acho que toscado Eu vou derrubar ele Atrás da gente Não, vai pra frente Vai pra frente Pouquinho pra trás Tá bem literalmente atrás do carro Você Tem um outro do outro lado Médicos A gente vai ter que tentar subir O que que eu fiz? Matar, matar, matar Deixa eu colocar um Mene Mene Tô 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 A gente vai ter que tentar subir aqui o... Vou precisar de você... Ah, você tá vindo aí, né? Quando você terminar, você vai voltar pro bunker, né? Sim, só que eu vou precisar de ajuda pra meter o pé daqui. Ah, esse aqui é aquele bagulho lá que eu não sei hackear. Eu tô bem longe. Eu não sei como é que vai aqui essa porcaria. Se der, convida pro bunker e a gente vai no mesmo tempo. Vocês querem ficar com as duas a um? E toda partida? Ô, Alá, vocês querem ficar com mais arma mítica? Pode ficar com a tambor, é... Aí, consegui. Vou precisar de você aqui, Will. Não, eu vou subir aí. Tem dois malucos ali que vai ser uma treta pra matar eles. Tem dois malucos ali que vai ser uma treta pra matar eles. Esse aí tem dois malucos ali que vai ser um ato. Esse aqui tem um ato. Tem dois malucos ali. Não, vão dar um ato. Não, não. Tem um ato. Tem dois malucos ali. Cuidado que tem dois maluco aí na sala. Pegou? Caramba, ainda tem um vivo. Tem, tem, tem. Dá sem vida, Julius. Matou? Matei. Eu pego o cartão, eu pego o cartão. Ah, pariga, quase me mata. Se eu cura uma, tá logo aqui no pé? Tá, né? Beleza, a hora que a gente descer... Olha aí. A hora que a gente descer, já entra no... Vai você na frente, que aí você já pega o motorista. Vai, agora mete o pé pro banco. Não tem isso, só... só vai. Ei, baby, vocês dois não se ajudamos. Vou curar a gente com... Curatão. Que é mesmo? Ô, me dá bala... Me dá bala de aérea, eu tô com seis. Alguém me dá bala de aérea, eu tô com zero. É, os helicópteros. Eu tô... 42. Me dá bala de aérea, eu tô com seis. Me dá bala de aérea, eu tô com seis. Me dá bala de aérea, eu tô com seis. Tenta não bater. Me dá bala de aérea, eu tô com seis. Tô indo pro teu banco. Tá. É. Se você conseguir... Deve ter deixado um spray ou algum... Deve ter ajudado que eu tenho um furaco. Do teu... Coisa? Não, mano. Eu tô no quebra, mano. Deve ter problema. Deve ter problema. É sempre bom agora. Ô, mano. Agora que eu me esqueci, eu tô com mais knife também. Não dá bala de aérea. Como é isso? A curva? É o... O que foi? Passou. Aí depois as missões de Moamba, esses bobagem, a gente faz rapidão. Quero ver se eu faço as de popularidade da boate também. Vamos aumentar os... Meu chão. Lau, não vai! Nossa. Qual é isso? Qual é isso? Não já tem mais? Boge! Fica aí! Fica! Não! Fica! Fica! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Se eu conseguir derrubar um piloto... Não é que tá acima. Eu quero um piloto. Estão fazendo a missão com o helicóptero? Não, eu estou tentando derrubar dois helicópteros com uma pistola de combate Ah tá, acho que eu já vou comprar a bala que eu preciso Eu ia esquecendo Se eu consigo derrubar o outro Aí eu não soco Pega-a, pega-a Pega-a, pega-a Pega-a, pega-a 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 Eu tô com, não, eu tô, eu vou, deixa eles virem pra cá, eu vou explodir eles. Eu sei, eu tô atrás. Eu vou explodir um? Melhorei um pouquinho a vida de vocês. E eu peguei polícia, como assim. Nunca, nunca para vocês é de... Raip e T.S. mexer. Não, o mais legal é que nesse jogo eu tô conseguindo fazer as caimadas extraordinárias. Eu vou derrubar os caras aí de pistola. Eu vou derrubar um helicóptero de pistola. Eu vou derrubar um caça com outro helicóptero. Eu vou derrubar um helicóptero. O cara bateu em mim, eu ainda consigo derrubar. Eu não sei. Eu vou derrubar um helicóptero. Eu vou derrubar um helicóptero. Você tá sambando aí, por quê? Eu... Drift, mano. Drift? Ah, não. Ah, não. Eu tenho que comprar uma sub O que foi? O que foi? O que foi? É, vai mesmo É, a gente tem que ser ligado Vou acabar sendo assim Vai, a gente vai daqui Eu vou tirar o chute Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Essa coisa, o Gude, esse fórdio Pega o chute, pega o chute, vem cá É, 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 é É, 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 é Não vai dar pra ajudar não, é, 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 é É, 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 é É, é, é Deixa eu chamar o Nossa, pra que que eu não consigo Os caras estão lutando aqui, os caras estão lutando Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vai que eu faço Bom, o bunker tá cheio Pô, aproveitar que eu tô aqui, mano É Pô, aproveitar que eu tô aqui, mano É, me aposenta aí do bagulho aí Pra mim tentar entrar aqui E reabastecer o bagulho Hum, sim Mas eu vou Abastecer com dinheiro mesmo Rapidão Nossa, eu não consigo Nossa, que me aposenta Você tá chegando aqui, ou...? Já tá aqui Desculta de mercado Você que startou a disputa de mercado? Vem cá, tem um... bastante Vem cá, tem um... bastante É, eu não Nicholas? Hã? Você que startou a disputa de mercado? Não Conseguiu pegar um... Qual voltasse... Vem cá, pega aqui Vem cá comigo Pega isso, tio Isso, pega o chefe Isso é muito? Chamar o... Que metal, quer? Ah, o Will ainda tá com coisa, né? Sim Bom Ó, eu tô indo aqui no PC Rapidão Beleza Oi, enquanto ele... enquanto ele vê o bagulho do PC Vamos ali no fliperama? Já tem Eu? Já Hum Cai fora, cai fora, cai fora Agora eu vou voltar perto Só pra eu ver como ele tá Vem cá, vem cá, não pode Eu quero Vem cá, não pode Vem cá, não pode Vem cá, não pode Vem cá Deixa eu ver esse aqui Ah, esse bote Deixa eu ver aqui como é que tá o... Tá bom, gente, o que é que fala? Tá bom, gente, o que é que fala? Pode ser... Oh, você me ajuda a chegar lá Vem cá Oh, oi Tchau Tá bem bagunçado, por favor Tem que fazer aquelas preliminares do bunker Ok, então, como você sabe, nós temos o lugar correndo É um... É um... É um... E um... É um... Tem que fazer o bagulho mesmo Fazer as missõezinhas lá... É zoado E qual que é o esquema desse bagulho do Friperama? É mais pra planejar golpes os bagulhos? É... O Friperama é mais pra você fazer os golpes do cassino Ah... Dá bastante dinheiro? Não, mas é bom fazer com quatro pessoas Porque... Se o... É um... É um... É... blasfé... O Friperama é só 댓inho A Sisters Lida Vai encher os sacos de outro Não... Não tem... Ah... Só tem a pistolina... Não tem coisa... Ah, o outro tá aqui já. Já, já. Tá registrado ainda como bagulho lá? Eu tô. Ah, manda um convite aí do bagulho lá. Chamei. Isso aí tem. Não foi. Hum? Não foi, foi. Ah, não foi. Ah, tá tranquilo. Agora, bora lá fazer os bagulho da moeda. Lá embaixo. É do lado da casa de alguém. Vamos no carro de quem? No carro do Nicholas ou do... Quase-morte? Qualquer uma. Bora, Nicholas. Vai, dirige aí, dirige aí. Tá bugando, cara. Tá bugando aqui, filho. É porque toda vez que eu vou abrir o Discord, ele desconecta. Nossa, que zoado. Alguma tecla que tá presa aí. Não, não dá pra entrar. Não, pera aí também. Eles precisam. Não, não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Você só pintou o problema aí, tá funcionando aí, mano? Vão mexer nos freios, os princesas, esses barulhos? Acho que vocês estão com um motor, mas acho que só, mano. Freio acho que não. Então, freio... Peraí que é a primeira coisa que eu tô mexendo, cara. Esse VG com motor. Ah, pode crer. Tentando pegar o nível já pra pegar o último bagulho já, né? Agora não lembro se é 50, 60, sabe lá? É, então, tem que ir comprando esse VG, cara. Ah, vamos ver o quanto que... Quanto que é o salário que vocês olharam. Porque o meu bunker tá cheio. Tava longe do bunker ali. Esqueço que o valor do lugar não cresceu. Falei, vai te dar o lugar. Falei, vai te dar o lugar. Falei, vai te dar o lugar. Falei, vai te dar o jogo. Falei, vai te dar o jogo. Falei, vai te dar o jogo. Falei. Quando aparecer o valor aí do pagamento, me fala quanto que vai aparecer de salário. Fechou? Ah, beleza. Não tenho tempo. É, ali em cima tá 44 mil. Não sei se foi daquele último serviço que a gente fez ou foi de agora. Acho que foi do último. G1. G1. Ele vai aparecer embaixo? São áreas ofensas. Falei. Ai tá bom. Tem os dois que os LUPs vão usar Então a gente vai fazer, só que a gente quer ver aquele bobelar que a gente estava conversando Se até nos trampos de madrugada, ele vai render mais dinheiro Eu quero fazer esse teste Aproveitar os LUPs para fazer os teste Aquelas bolotas vermelhas é da hora de fazer Só que acho que só ganha RP no mundo Abaixo aqui tem Configurações Longe Opa, melhorou aí a voz E tudo, é isso Vem? É isso Vem, vim Correão Vem, vim Vem, vim Opa, melhorou o som aí ou não? Avisa a nós aí Nossa, o carro do eu não sobe Ah não? Olha lá Eu fui tentar subir de frente com coisa e não subiu Ah Foi porque eu rebaixei ele? Acho que não, né? Pode ser O meu não me enchi com suspensão Eu não lembro como é que troca esse nome Uma organização Alguém lembra? Eu sei, eu lembro Como é que lembra? Como é que faz? Vai apertar M Acho que parece alguma coisa de chefe Segura É de seguro serve Aí bota Aí Administração Administração Aí tem lá uma organização Que pode botar roupa essas coisas Quanto uns gol Mas gasta 175 mil Pronto Mas não vale muito Eu não vou ficar mudando toda hora mesmo Eu não vou ficar mudando toda hora mesmo Nossa, aumentou a quantidade de dinheiro aqui na mesa Se afasta Não tem uns bagulho novo aqui Será que conforme eu vou fazendo as missões que eu vou... Fazendo as melhorias ele... Ah, tá aqui Todas pessoas Eu não gosto de vender 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 Eu tenho 400 mil Eu não lembro quanto que eu tenho Não Não Nossa, eu tenho certinho Acho que eu vou ter certinho o dinheiro do 400 mil Ah, não, não, não Vai faltar Nossa, vai ficar faltando bem pouquinho Ah, porra Beleza O Panda Melhorou o som? Ou não? Você que tá na live aí Ou a galeria que estiver assistindo aí Melhorou o som? Ou nem? Os pequenos 392 386 3 3 376 318 376 Eu vou comprar esse outro de 318 Vou zerar meu Mano Mano Então 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 Quero essa picareta Como a gente tá em 3 pessoas Vai dar pra encher É só por causa disso aqui O... Pode ser ele tá suando Eu só não sei se eu vou ter dinheiro suficiente Pra comprar... Eu sei É diário Pra poder vender É, tem que ir comprando mano Não É hora Mas aí... Ah não, beleza então Panda Se melhorou, tá bom Tá bom, pular O bom que você junta já os... O... Já... Deixa o bagulho aí Capacita de total Já dá pra vender Não precisa esperar nada, tá ligado? Ah então Special cargo ready for collection Go get it and bring it to the warehouse Calma 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 Eu entrei dentro do... Do coisa Porque eu fui seguir você Tá Tô 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 Ok, assim, se esse for um... Ah, volta lá, volta lá, volta lá. O que eu pedi? É, eu pedi. Tá lindo. Beleza. Então, quando eu não sei, a live vai uns 40 minutos mais ou menos, 40, 50 minutos. Mas hoje eu não posso ir, tem muito tempo de caminho a trabalho. Tem mais tardar aí, tipo, meia-noite. Eu já tenho que ficar dormindo. Você esqueceu o chave para uma derrapa mais linda? Não dá cheguei, não dá cheguei. Ah não, de boa. Nossa senhora. Vou pra cá. É, na verdade, alguém pegou a mercadoria, eu não sei que pega, mas tem muita... Olha, olha lá essa é chudão, olha lá Você vai nessa chudão? Olha, o único que eu vou virar outra pausa, né? Segue ele. Mano, quando eu cheguei lá, eu não sei se fosse alguém na sua partia. Então ele está arranjando a transa, gente. Quem quiser, quem gosta de arma de pistola roxa, eu não gosto. Esse é um dois. Esse é um dois. Esse é um dois. Se ele ainda estiver ali na hora, não sei. Nossa, esse aqui é um coisa novo. Não, volta, volta, volta. Ele tem que parar. Já vai curar a cura nele. Vamos lá voltar no escritório então e pegar mais um. Vamos lá. Trinta e seis mil. Trinta e seis mil. Bora, Nicholas. Pode ir, pode ir. O Will, marca o escritório lá. Eu não consigo tirar a marcação que você fez. Já, já. Tá lá. Que lindo, beleza. Ó, tia, olha aqui. Ó, apareceu aqui. Pagou dezesseis e quinhentos. Dezesseis e quinhentos, né? É, associado. É, que o bagulho de Moamba tá... Como é que tá lá? Ele acabou de encher agora. Pequeno, médio ou grande? Eu só tinha dinheiro pra pegar um pequeno. Nossa, ó. Aí no caso eu tô com dois pequenos. Ah, tá com dois então. Sim, eu comprei um até uma hora. Porque o meu outro... O outro então tá cheio então. Hum? Ou não? O outro tá cheio já. Não, tá vazio. Ah, tá. Aí essas três que você pegou, vai um, vai... Vai três pão só ou vai três pra cada um? Não, pra três pão só. Ah, pra um só. Não, filha. Não, filha. Vai pro seu roteiro. Vai pro seu roteiro. Então assim, dezesseis e quinhentos? Ah, só falta agora ter que esperar. Como a gente tá na água, a gente corre rápido. Uh, coisa não veio? Posso. Quem? O Nicolas? Não, tá aí do lado, hein? Hum? Já falei que não. Não é essa, por aqui. Esse aqui é dois minutos. Ah, essa aqui dá pra gente fazer? Como tem dois, enquanto vai fazendo de um, vai fazendo do outro. Tem cara que tá na frente, tem cara que tá na frente. Ai, que da hora. Onde você viu o coronavírus? Vamos usar a rede da manhã. Vamos usar a rede da manhã. Vamos usar a rede da manhã. Antes da gente fazer as outras missões, Panda, eu quero fazer esse teste de encher os dois pra ver se aumenta. E realmente aquele negócio que eu e o Cadê tava vendo. Não, não vou lá, não vou lá. Não vou lá muito. Não vou lá muito. Eu vou lá, eu vou lá. Eu não sei o que vai lá. Ui, você tá dentro de casa? Não, saí naquilo. Vem na hora que eu for aqui no chão, eu caí e morri. Fica de boca. Fica de boca, mas já tá curto. Fica de boca. Tem cara aqui, na verdade. Fazer as curvinhas com esse cara aqui. Peraí, eu tô me enganando. Peraí, Rok, eu tô me enganando. Peraí, Rok, eu tô me enganando. Caramba, caramba. Cadê o sinalizador? Você jogou o sinalizador? Tá. Eu já peguei o hit muito louco, o que que vai ter? Cadê o bagulho? Matei um, finalizei um. Eu que peguei o bagulho? Eu queria, mas pode ficar. Eu já estou carregando, pega esse aqui. Onde eu estou aqui? Espera aí, está de negro. Oi, mãe. Agora vou voltar para dentro do carro e entregar isso aí. Vai, mãe. Vai, mãe. Ô, Nico Nico. Você já marcou o bagulho da entrega? Já. Acho que eu vou ter que sair já. Pô, então só entregue esse bagulho de novo aí. Tá. Senão ele não falta. Valeu pela presença aí. Valeu, manda um convite de amizade lá, beleza, Nicolas? Tá. Aí quando você puder entrar aqui e a gente estiver online, se a gente não tiver... Pô, valeu pelo trevo aí também. Se a gente não estiver no Discord do bando, a gente está por aqui. Tá, beleza. Beleza. É porque eu jogo só 2 horas aqui. Ah, não. Tranquilo. Aí eu só fico o tempo em mim. Ainda mais que eu vou sair hoje, né? É, mano, nem esquenta. Eu gosto de sair jogando mais bem. Suave. Não é que nem a gente que está aproveitando o bagulho aí do poronga vírus aí pra jogar com a galera. Ai, do poracho! Mata! 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 Valeu, Fala! É, agora a gente só... Agora a gente vai fazendo de 2 em 2. Vai ficar rápido, tipo, vai dar pra fazer rápido. Apesar de que dá pra gente pegar de 3 em 3, E... Depois voltar pra pegar uma. Não, é verdade. Tipo, não pega nada, entendeu? Só que aí você me avisa quando... Como é que vai? Quando chegar... Quando chegar o seu... Quando for o seu pagamento, você vai ver que vai ser maior agora. Na E? É. Tipo, o seu pagamento agora não vai ser maior. A parada de mamba que eu tenho é essa... O que você foi nessa última aí, essa localização aí? É, então. Eu comprei essa, que foi a primeira. Que era mais em conta. Aí aquela outra lá foi... Acho que era 300 e... 300 e pouquinho. 318... Uma paradinha assim, entendeu? Ah, só. Eu tenho que tomar cuidado que esses postos não quebrem. Esses de madeira não quebrem. Verdade. Se você estiver de frente com o carro, você explota o teu carro. Eu posso te encontrar. Sabe o que eu vou fazer? Não. Vou aproveitar e chamar o meu Kuruma. Ah, pior, hein? Porque a gente vai mais rápido. Veículo... Se listar veículo pessoal. Ah, enquanto a gente... Enquanto eu vou lá pegar o pedido e volto... Ele vai entregar meu Kuruma. Eu vou ali na loja de armas ali, beleza? Beleza. Tomando um... Ah, ficou legal o bagulho. Ah, ficou legal o bagulho! There's the box. Ok. O que que... Que é que o... Porque... Então o que que eu tava imaginando? A gente faz o bagulho. Mapa de Depósitos. Mapa de Depósitos. Ele vai estar com o tempo, então a gente vai, pega o outro É, eu acho que eu não vou ter dinheiro pra vender, pra encher ele Acredita? Ah é? Pra encher os dois depósitos Ah Tá valendo Mas aí no dia que você for vender, vai juntar mais gente pra tentar todo mundo pegar, ou não? Ah, na verdade é sim Eu acho que eu vou ter que tentar vender Ah, ela tá ali no carro Pega os produtos e traz-los para o restaurante Eu não antecipo nenhum problema Ah, meu carro não veio Que mancada Vou pegar esse carro aqui na frente Vou pegar esse carro aqui na frente Eu tô indo lá pro bagulho, viu? Não, filé Mano, deixa eu ver onde que é esse bicho desse lugar Tá lá em cima Tá lá em cima, viu? Tá lá em cima, viu? Nossa, eu encontrei um carro que dizia as mães que eu fui lindo Ah, sabe o que eu descobri daqueles bagulhos lá no marino? Aquele estrela? Ah Se você fizer, tipo, doação Dependendo da quantidade de doação que você fizer daqui no estrela Você vira membro Do fã clube Descobrir esse não é vídeo de ontem com isso Mas aí, tem alguma vantagem? É, acho que é um Zemult E a tagzinha Ah, é só? E tô mostrando só a tagzinha Só por causa da tagzinha Um era de podcast Ah, é só isso Um era de tríofa Um era de hubo E impacted Um era de gracious Éstã Um era de amostra Não, não está. Uma vez. Vamos lá. Seria? Cara Olha a cabeça Estranho mesmo Puxi Foi só eu que viu aquilo A galera também viu né Os homens parece que ta aqui mano Tem que deixar aquela paradinha do Lester Lá já pra Os homens saem da cola mano Olha o carrinho com o cara aqui ó Sai Faz aí, faz aí, faz aí Faz o bug do Lester aí Você me desculpa Isso, tenta tirar os cara daí Tenta tirar os cara daí Que zoado hein O que? Nossa, missãozinho assim Ah, você conseguiu tirar o bagulho dele? Eu tirei, aham Os cara fica acampanando mano Você rela no carro os cara já Nossa mano, me virei e teme ele ali Meu, o que a gente tem que fazer Depois Se o panda conseguiu No modo No modo trapaça ali É juntar todo mundo pra fazer o cassino Ah, demorou mano Mas é Naquele modo tipo Você vai com a roupa de segurança Que dança E dispara na outra Que aí o que que acontece A gente vai... Puta, eu não... É verdade eu não perdi o dinheiro pra boate Quanto será que deu? Boate também tá com a popularidade Mão baixa Mão cheat Com a missãozinha da... Não dá popularidade não Tem que ficar jogando cartazinho Caramba, gente Ah é? Nem fragma É não, chatinha pra caramba Ninete querendo atacar Maravilha Então acho que a próxima parada que eu vou pegar Acho que aquela parada é de exportação de carro lá, tá ligado? Hum... É, ele dá mais dinheiro Só que eu não faço nem ideia de como é que é Eu esqueci de olhar Quanto que... Nossa... 81 mil Mano, não quero falar Quanto que eu tô de dinheiro? Quanto que eu tô de dinheiro? Falta quanto pra encher? Pra encher? É Esse daqui... É... 10... 10 entregas Não, filé, rapidão Você quer 10 entregas, mas eu acho que eu não vou ter dinheiro Você ganhou quanto? Apareceu Não apareceu nada não Não ganhou nada, né? Pô, vamos fazer o seguinte Passar na ponte Ver o quanto de grana que tem lá Deixa eu pegar Eu esqueci Eu fui lá e esqueci de jogar Ah, se quiser dá pra fazer A gente... O... O do magnato lá mano O 44k É... É... Também tem... A gente fizer tipo As duas missão daquela Se dá pra gente... Encher isso aí Que eu quero ver nesse... Porque assim... Se realmente... Valer a pena... Vai... Que seja... 100 mil a cada meia hora Dá... Vai... 200 mil por... 200 mil por hora O que você tá indo? É... Tomar um pererê em direção não combina Sim... Mas isso eu falo direto Nem não Doido É aí ó Que não jogou com o Sokoruma na água? Só seguir em direção não... Não, 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 não... Siga em direção... É... Aí... Aí... Eu não sei se cobra de você o... O que você tá indo, mano? A entrada ou não? A entrada ou não? Não cobrou não? Não? Então beleza Não, não... Porque se você entrar sem ser meu funcionário... Vai... Vai cobrar Ah lá? É... É que na verdade é assim... Eu coloquei pra cobrar... Tomar um álcool aqui já, né? É que na verdade é assim... Eu coloquei pra cobrar... Tomar um álcool aqui já, né? Tomar um álcool aqui já, né? Deu uma diminuída na galera da boa arte... Acho que a popular... É... Popular... Ah, só tem dois mil no... E a popularidade tá quase lá no chão... Fazer as missão de popularidade disso aqui... Se não... Ah, não, eu tô com... Ah, é 25.600... Cadê? Quem não sai a quantidade de droga, né? Aqui você trabalha no chão. E quê? O cara merci pelo menos um pouco! Esse óleo ... É igual a coisa que você não dali... Está passando um existente, né? Está passando aoùng... Fragão não apenas não... É o lugar que pessoal... É opressário que você acompanha para, né? Rápido pelo menos uma alm bicycle de H chocolat... Que as áreas que eu могу tossed ? Você e seu vintage maneuver? Faça a patina A gente tem 20 minutos pra fazer isso aí Isso aqui, isso aí que eu acho melhor a gente fazer Não, pra cada um ir em um lugar, né? Isso Chama seu carro aí, então É que eu vi Tá Bota o carro pra aquele que eu marquei lá E aí E aí E aí E aí Aí é tipo assim, você já marca um e E aí 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 Aí assim Eu não sei se vai ter eu nunca fiz as missões E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se vai ter gente querendo andar Na P-Pork na vida Só que Olha aí, na outra esquina Jesus Não, lá o cara colou um cartaz, mano E aí 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 Eu vou lá perto do Maze Bank Vamos auxiliar Esse aqui aqui em baixo, aí depois eu subo para aquele do Maze Bank Olha aí Maze Bank Olha aí Então é Vamos nos conversar depois Vamos nos conversar depois Vamos nos conversar depois Olha aí 15 minutos, eu não sei quantos cartazes a gente ainda tem que pôr 5? 5? 6 Pra mim ainda tá marcando 6 de 10 Acabei de ver ali o que tá marcando Ué, esse carrinho aqui até que é bom pra fazer curva Sabia? É o 5 de 10 É, tem uns que é ruim pra caralho, né? É, tipo, tá certo que eu tô com o carrinho 4x4, mas ele pode fazer de jeito que isso Se eu não acertar os postos de madeira, tá só óbvio Porque de resto, meu, ele é super tranquilo Tipo, você pode fazer curva Claro que você não vai conseguir fazer a curva 200 por hora, né? Se você pegar e fizer a curva de pôr 1, tá bom? Tô com a curva de pôr 2, tá bom? Tô com o carrinho aqui, né? Tô com o carrinho ali, como você também fez Tô com o carrinho ali, né? 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 Tô com boa vida, né? Nossa! Concorrência! Ah, tá suave! E aí, conseguiu, acho que você já está indo para o último cartaz, né? Aham, ela está indo lá. É, não sei qual dos dois vai chegar lá primeiro, mas... Acho que sei. É que você estava perto até. Ó, dezenove mil e quinhentos. Apareceu o quê? Ó, dezenove e quinhentos a gente não está com... Mas aí, quanto mais estoque tiver nos paradinhas lá, maior é o seu salário, você acha? Maior é o salário dos caras. Ah, só? Pode cair. O local do cartaz estou destruído. Como assim? O local do cartaz estou destruído? Obstruído pelo quê? Ah! 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 O que é isso? Eu estou chamando os policiais sobre você. Tá bom. Eu tinha, pô, tinha uma porrada de gente ali. Eu peguei o rifle e dei um tiro para cima. Isso é verdade. Fácil de resolver. Aí, ó, quatro mil. Gior, hein? Uuuuh. Ó o carrinhozinho que é. Os posters voos estão em todo lugar. Três décadas e... Ah, encheu o saco. Puta, mano. Foi... Nossa senhora. Foi quase dez mil de... Ah, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer aquela missão do... Dos cinquenta mil lá. Deixa eu entrar aí no carro. Vamos lá, beleza. Vamos fazer aquela missão dos cinquenta mil. E a gente já... Ai... Ó tinha uma ali. Pô, escolhe um aí. Vambora. Que isso? Você me jogou para fora do carro, pô? Oi! Eu não? É? Você me jogou para fora do carro. Eu mesmo? O que é? Você vai me jogar fora do carro? Você me jogar fora do carro. Eu! Não! É de frente com o cara? Não, é o carro de trás Você passou, ditada, você viu, né? Ah, não Já era Nossa, duas polícia Vou dar de frente com a viatura aí Vai falar, vira a direita aí na próxima Que a gente vai dar de frente com os caras E com a viatura de polícia também, mano, tá aí Assustada com o reteiro e o pé Vira ele Não, escolhe um aí, vai porque Passa por trás Deu uma passe por trás Corro de polícia Aí, ó Tá vendo Eu tô acompanhando esse maluco aí, tá vendo? Pô, eu ia falar Segue aí pelo meio Porque isso vai dar de frente com o outro carro de polícia Aí Vai ser de frente com ele Sobe Sobe Sobeu Não sei, só sei que Aí, perdemos o polícia Na verdade Na verdade, eles ainda estão procurando a gente Ó Se você subir aí Ei, cara Não, é de frente com a polícia Se você seguir reto aí A gente vai ser de frente com eles Porque eles estão subindo De uma forma de gente Descendo Segue pra direita aí Não pega a ruazinha não Segue tudo pra direita Isso, segue aí no meio Só seguir reto aí Que a gente vai dar de frente com eles Não, não, não Só dirige reto aí Não, filé E aí eu vou marcando os alvos Tipo, aperto Faltam dois, é isso? Aham Faltam dois alvos E já vira aí que a gente Se mantém mais pra esquerda Aí por causa da polícia Esquerda, grito O cara tá no mesmo lugar Acho que esse maluco é o do furgão Que fica escondido Então, agora eu tô ali Nossas duas criaturas Eu tô ali, nossa A ideia é a gente se livrar da polícia Não ficar parado, meu Deus Do outro lado Do outro lado Não, não, só a gente pôr Não, só a gente pôr Segue pro último O último também vai ter escondidinho Um esquema assim Um esquema assim Agora que já pegou polícia não adianta nem frear Vai 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 Isso ai Passa por baixo do viaduto Vem não Volta Por aqui mesmo Vem não É ai Acho que não é não Não é esse não Nem deu Agora só disse para ele Foi 47 mil E eu quase morri O bagulho marca errado mano Marca em cima da ponte o bagulho Serra o dia por cima o bagulho não Não acho o bagulho Agora vamos lá para o coisa Pegar as morbas Oh Ovo? Como é mano? Aperta no Aperta no W SAD Normal Nossa eu perdi Minha configuração Então tá Pergando Minha Vamos lá. Você vai chamar o seu, mano? É, eu vou chamar o meu e esperar ele vir, porque... Lá em cima, lá no... A atendente lá, tem como você chamar ele, tá ligado? Ele spawna bem aqui do lado, aqui de onde que eu tô. Ou ali na rua. Então, eu vou chamar ele aqui, vou esperar ele vir. E, galerinha, a gente vai continuar a... Galerinha, off. Aí, apareceu. Tá ali na rua. Vou pegar o... E a gente vai continuar aí, off. Agradeço muito a galerinha que ficou aí com a gente. E amanhã teremos... Amanhã é quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira... Amanhã teremos live também. Não sei se vai ser GTA também. Ou se vai ser, talvez, a Ark ou Euro Truck. A gente precisa... Continuar as nossas aventuras lá no Euro Truck. Mas, quanto a isso, tranquilo, galerinha. Amanhã, a partir das oito da noite, estamos aí. E não esqueçam de se cuidar nesta quarentena. Fui.